Salve, salve amigos! Estou aí para o nosso tradicional vídeo semanal do quadro Músicas para Acampamento. No vídeo tutorial dessa semana, pessoal, estarei passando um grande clássico do rock da década de 80, tá? A música Você se Esconde, da banda Rádio Táxi. Pessoal que não conhece essa banda dá uma pesquisada aí. Eles começaram a iniciar seus trabalhos aí com o bando, sua formação, no princípio da década de 80. Tiveram grandes hits aí tocando na rádio, a música Eva, por exemplo, Você se Esconde, Garota Dourada, Um Amor de Verão. Antes da gente começar aqui, trabalhar o vídeo, gostaria de reforçar o convite aí para quem não é inscrito ainda no meu canal, né? Deixar seu like, pessoal, fazer sua inscrição, ativar as notificações e compartilhar com os amigos aí nos grupos, tá? Eu vou procurar passar aqui de uma forma bem completa, por isso que esse vídeo aqui está bem interessante, pessoal. Estou passando tablaturado aqui. Está indo as trilhas aí para vocês trabalhar também. Vou procurar passar a parte dos solos, tá? Para vocês trabalhar todas as partes aqui. Tem alguns riffs, né? Então eu vou fazer aqui na divisão de tela todos os arranjos que o Vandertaf utilizou aí para fazer a música, tá? Eu vou trabalhar aqui a primeira parte, que é a parte da introdução. Transcrevi o solo do teclado também. Procurei transcrever o solo do teclado aqui para ficar o mais completo possível, tá? Vou trabalhar aqui a introdução, tem o solo, né? Vou trabalhar a primeira e a segunda estrofe. Depois eu passo aqui os acordes que a gente utiliza, tá? Lembrando aqui, pessoal, só um detalhe. Eu estou tocando com a afinação meio tom abaixo, tá? O tom original dela aí é no campo harmônico de dó, tá? Vou fazer aqui, vou largar aqui para nós conseguir trabalhar as partes. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Pessoal, aqui ó, nessa parte aqui, ó. A gente vai entrar, depois da primeira e a segunda estrofe, a gente vai entrar na parte do refrão. Eu vou passar os acordes aqui que eu utilizo, né? Para vocês compreenderem bem como é que funciona a mecânica da música. Passando aqui os acordes que eu utilizo, tá, pessoal? Tanto na parte aqui da introdução, ele tem essa transcrição do solo do teclado, ó. Vou usar o acorde de dó maior, o lá menor, o sol maior, o fá maior e o sol maior, tá? Na parte das estrofes, vou utilizar o dó maior, o lá menor, o sol maior e o fá maior, tá? Eu vou tocar aqui um pouquinho mais lento, né? Quando me tomo, estou sozinho. Tirando as pedras do meu caminho, tirando as pedras do meu caminho, seguindo o rumo que eu arrumei pra mim. Mas tudo fica sem sentido, quando você não está comigo, abandonado, eu ando mesmo assim. Então, o que que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar o pop 1, ó, que é duas batidas pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo. É dois tempos em cada acorde. Então aqui, ó, dois tempos. Então, a única diferença aqui, ó, é que na parte da introdução eu vou ter mais um sol, tá? Na parte das estrofes eu vou tocar dois tempos no dó maior, dois tempos no lá menor, dois no sol e dois no fá, tá? Então aqui é bem simples, ela é bem quadradinha, né? A gente vai trabalhar o pop 1 aqui. Vocês podem trabalhar uma base de marcação, né? Então aqui vocês podem optar por fazer um ritmo um pouco mais, um pouco diferente do que eu estou trabalhando aqui, tá? Vocês podem, principalmente quando forem trabalhar com dois violões aí. Eu vou passar agora a parte do pré-refrão e do refrão aqui, tá? Depois que eu fiz essa parte do pré-refrão e refrão, a gente vai voltar naquela parte da introdução lá e vai fazer o solo principal. Mas isso aí eu vou passar na próxima parte daí, tá? Fez esse solo principal, volta de novo o pré-refrão e vai fazer o refrão final aí, tá? Vou procurar largar aqui com uma ideia de trilha, só para nós ter um, uma, trabalhar a diferença aí do pré-refrão para o refrão. O que você não diz onde está? A cidade de ti é diferente, é pra valer Você se esconde É ver que me faz também Porque se esconde Se tem de mim Hoje eu te encontrei Eu sei que se esconde É ver que me faz também Porque se esconde Se tem de mim Hoje eu te encontrei Isso aqui seria a parte do pré-refrão e do refrão. Eu vou passar um pouquinho mais lento aqui para vocês entenderem como é que fica a configuração de acordes. Os acordes que eu utilizo aqui na parte do pré-refrão é o Lá menor. Aí tem um Ré menor sete aqui, pessoal, um Ré menor com sete. Lá menor. Fá maior. Um Ré e um Sol. Vou passar aqui um pouquinho. Dois tempos. Isso aqui então seria o pré-refrão. O refrão a gente vai usar os acordes Dó, o acorde Fá e o Sol como base aqui. Depois lá no final a gente vai dar uma caída aqui no Lá menor, depois vai utilizar um Fá, um Ré e um Sol. Ré menor no caso aqui. Vamos lá então, essa partezinha agora do refrão. São dois tempos, o refrão se repete. Vou tocar um pouquinho mais lento aqui. Você se esconde, não vê que me faz tão bem. Você se esconde, não vê que me faz tão bem. O que se esconde dentro de mim? Eu já te encontrei. Então aqui seria a parte do refrão. Muda um pouco a questão do ritmo, né? Vai fazer algum detalhezinho só e diferente. Eu vou passar para vocês agora a parte aqui do solo principal. Lembrando que a gente fez o pré-refrão. O refrão entra novamente na introdução ali. Toca a primeira parte da introdução e já emenda com o solo principal. Eu vou largar aqui para nós podermos trabalhar. Eu vou largar aqui para nós. Passando lento aqui, o solo de teclado, que é aquele solo que tem na introdução, né? Aparece no meio também, né? Eu botei em vozes aqui. São duas vozes, né? A primeira voz a gente trabalha cinco vezes. A segunda voz vai entrar no tempo quatro e no tempo cinco, tá? Lembrando que são repetições, ó. Se a gente sabe a primeira, só vai repetir a quantidade de vezes que é por sequência. Então, ó. Oito, sete, oito, dez. Oito, oito. Oito, seis. Oito, oito. E aí vai repetir, ó. Cinco vezes essa sequência, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. A voz dois, que é aquela do dueto, vai aparecer aqui, ó. Mas só no quarto tempo, né? E duas vezes, ó. Doze, dez, doze, treze. Doze, doze. Doze, dez, treze, doze. Duas vezes, ó. Então, isso aqui seria os... Parte do solo de teclado, tá? Eu vou fazer agora aquele riff que tem durante a execução desse solo de teclado. Ele aparece, o Wanderthal toca logo depois da primeira voz tocar a primeira parte, né? Toca, aparece no tempo três e no tempo cinco, tá? Logo depois do tempo cinco, no caso, né? Pra entrar com a base de voz. Ele vai ser feito aqui nessa região. Décima segunda casa, eu vou fazer um slide aqui, ó. Ele usa o trêmulo aqui, a alavanca, até pra fazer o efeito, né? Décima segunda até a décima quarta. Daí. Toca aqui na décima terceira. Décima quinta, na segunda. E daí na décima quinta, na primeira corda. Então, ó. Repetindo, ó. Eu vou passar aqui também uma sequência de riffs que ele utiliza quando é executado aqui a segunda estrofe, tá? Ele faz aqui, ó. Primeiro movimento, que são alguns pequenos riffs aqui durante a parte que é cantada ali, né? Sexta pra oitava aqui. Ele vai fazer aqui, ó. Sete. Primeira parte, né? Sete, né? Isso. Aqui tem um ligado, ó. Depois ele repete. É a terceira parte, ó. Quatro, cinco. Esses riffs aqui vão aparecer logo lá na segunda estrofe, tá? Acompanhando aquela sequência de acordes. Eu vou passar agora o solo principal, que é aquele solo que tem quando a gente repete novamente a parte da introdução, tá? Ele vai pegar nessa região aqui, ó. Vou pegar uma região um pouco... Ele faz na guitarra uma região mais aguda. Vou tocar uma região mais grave, né? Vai pegar aqui, ó. Aqui a gente vai ter um bend, ó. Um bendzinho de meio tom, ó. Então... Aqui um bend de um tom. Dez, sete. E aí a gente vai fazer uma oitava aqui, pessoal. Uma trética de oitavas, ó. Vai pegar na décima terceira aqui e décima sexta, ó. Pegando a corda quatro e a corda dois, ó. Tocando simultâneo. Vai arrastar meio tom, depois vai pegar a décima segunda e décima quinta. Pegando aqui décima e décima terceira. E aqui a gente vai ter uma parte um pouco mais rápida, né? Vai pegar essa parte aqui, ó. Dez. Então aqui, ó. Dez, oito, dez, doze. Oito, dez, doze. Dez, doze, oito. Então, ó. E aí a parte que finaliza aqui, ó. Doze, treze, quinze, doze, treze. Um bend aqui, ó. Dez, doze, treze. Dez, doze. Eu fiz aqui uma transcrição para o violão, né? Ele pode ser que ele tenha pegado algumas notas a mais aqui ou diferentes, né? Eu procurei fazer dentro da mesma ideia de campo harmônico que ele utiliza. Eu vou fazer a parte final agora do nosso vídeo aqui. Vou fazer a base aqui que eu utilizo para o ritmo do solo, né? Saindo dessa base aqui, eu volto na estrofe dois, repito o pré-refrão e repito o refrão e encerro com aquele andamento lá, os acordes que a gente utiliza na base da introdução, tá? Que tem o solo teclado novamente aqui na parte final. Tá ok? Eu vou largar a trilha aqui para nós trabalhar todo esse trecho aí. Eu vou largar a trilha aqui. Eu vou largar a trilha aqui. Eu vou largar a trilha aqui. O que é esse esconde dentro de mim Eu já te encontrei Você é esse esconde O que é que me estás também O que é esse esconde dentro de mim Eu já te encontrei Aqui a gente vai encerrar então A música Você se Esconde da banda Rádio Taxi Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Do vídeo aí Reforço o convite aí para vocês fazerem sua inscrição Aqui no canal Deixar seu like aí Compartilhar com os amigos e dar aquela força aí Até o próximo vídeo pessoal Grande abraço a todos